Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de conclusões aqui no canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Leandro Silva e hoje a gente vai estar falando do Amos Parcross, a segunda etapa em Orlando. A pista, infelizmente, pela chuva não pode ser alterada, então os pros correram no mesmo layout, praticamente, da pista da semana anterior. Apenas algumas modificações em uma das sequências, mas muito similar. Então já deixa aquele like, se inscreve e vamos saber como foi essa corrida que foi irada. Lembrando que foi a estreia da nova costa, a West Coast, que trouxe novos pilotos da categoria 250. Então já deixa aquele like, se inscreve e vamos saber como foi. Se você não sabe ainda como funcionam as duas costas da categoria 250, eu fiz um vídeo explicando quem são os pilotos e as equipes e também como funciona isso. Vou deixar no final desse vídeo aqui pra você aprender um pouco mais sobre o Amos Parcross. E essa etapa foi realmente uma loucura na categoria 250, com muitos tomos, muita gente nova veio. Então isso tudo, com toda essa inexperiência, gera alguns tomos. Então começando pela Kawasaki Pro Circuit, eles trouxeram o Rainmaker, que é o piloto número 150. Ele deveria ter estreado dois anos atrás, mas algumas lesões deixaram ele meio de fora. Não conseguiu fazer a sua estreia. Pessoal, e a prova foi realmente doida na categoria 250. A gente teve a estreia da West Coast. Pra se você não sabe o que é isso, no final aqui eu vou deixar o vídeo onde eu explico quem são os pilotos e equipes e como funciona essa divisão de costas e o porquê isso acontece nos Estados Unidos. A categoria 250 tem uma das equipes mais vitoriosas do Amos Parcross, a equipe Pro Circuit, Kawasaki. E eles estão devendo resultado algum tempo. Na outra costa, o Austin Fork acabou se machucando. Nessa eles vieram com o Mackie-Doo, o Rainmaker e os pilotos experientes já, né? Já venceu provas, enfim, o Smith. Mas, está retornando de lesão e uma coisa muito interessante sobre o Mitch Payton é como ele é fiel aos seus pilotos mesmo em período de lesão. Então, ele não é aquele cara que se machucou e tchau. Eu ouvi num podcast dele essa semana, ele fala como eu vou demitir um cara que acabou de se machucar, sendo que eu sou um cadeirante. Eu sei o que é isso. Ele se machucou correndo no deserto, né? Então, eu entendo perfeitamente como funciona isso e por isso que pilotos como o Dean Wilson passaram sete anos na equipe. Então, pessoal, tudo começou bem na Hit 1, as três Pro Circuit na ponta, fizeram uma classificatória excelente. Quem venceu foi o Mackie-Doo, que esse ano está voando, segundo o Rainmaker, e o Smith ficou um pouco mais para trás. Mas, na final, conseguiram largar muito bem, largaram ali no pelotão da frente, porém, aconteceu algo horrível, né? As Star e Yamaha são as favoritas, como o Jeremy Martin e o Justin Cooper, que venceu a etapa no ano passado, tem tudo para vencer esse ano. Então, ela começou ali com eles bem. O Justin Cooper não venceu a classificatória, mas o Jeremy Martin venceu com sobra, então estava tudo certinho. Na prova, largaram bem, o Justin Cooper liderando, mas, infelizmente, o Jeremy Martin não largou tão bem, estava no meio do pelotão. E por, talvez, sendo uma postura mais conservadora, né? Primeira etapa, primeira volta, decidiu não pular dois na sequência, contornar. E pegou um rookie, né? Um novato na categoria, piloto da Husky Varna. Quem pulou em cima dele foi o Stiles Robertson, que é um piloto novo do Amador. Talvez isso tenha afetado na decisão, talvez não, mas, enfim, acabou acertando o ombro dele. E eu não sei ainda a gravidade da lesão, mas ele não conseguiu voltar para a prova. E olha só que triste para a família Martin, né? Os dois irmãos acabaram ficando sem emprego no final do ano passado, um foi para a Stiles, o Jeremy, que é até então o melhor piloto. E o Alex conseguiu voltar para a equipe Rock River, numa fusão com a Mudge Racing, enfim, eles fizeram uma equipe nova, onde ele estava também de amarra. E ele também acabou caindo na primeira volta, onde ele acabou tendo uma concussão, que é quando você dá uma dormida. E nisso foi dado bandeira vermelha, mas o Justin Cooper e o McAdoo estavam ali, né? Primeiro e segundo, bandeira médica, não saltaram, ficaram respeitando, mas não tão devagar. E com isso, o médico passou correndo na frente do McAdoo, ele acabou acertando o médico, vocês podem ver aqui no vídeo, e também o Martin, né? Então o médico abre o braço, tem toda aquela situação, na verdade eu achei que o McAdoo errou, mas o médico também errou em correr na frente da moto, né? Então ele deveria ter passado por trás, mas toda essa adrenalina, a estreia, realmente é fácil entender um erro desse. Então a prova foi cancelada, a primeira largada, como foi dado menos de três voltas, começa tudo de novo 100% do tempo. Então se você é o Justin Cooper, estava liderando, você fica puto, ele falou que nunca aconteceu com ele da prova ser cancelada e recebeu a bandeira vermelha. Ele pensou tudo isso, pô, isso nunca aconteceu comigo, logo quando eu estou liderando, mas novamente pulou na frente, segundo o Smith, e trouxe também um Garrett Martin Banks, que é ex-piloto pro circuit, já comentei no outro vídeo isso também, que ficou de fora da equipe, não tinha, na verdade, equipe pra ele esse ano, e entrou na Club MX, que é a ex-equipe do Enzo. E ele largou as duas vezes muito bem, vinha ali no top 5, nas duas largadas, a gente já vai falar um pouquinho dele, mas Cooper na frente e, gente, vazou. O resumo da prova dele foi essa. Ele sobrou na frente, o Smith ainda, no começo, andou próximo, mas um tombo nas costelas, onde a mão dele, machucada, acabou saindo do guidão, a mão do acelerador. Ele teve uma lesão no polegar, na pré-temporada, e não estava 100% ainda pra essa prova. Mas, isso é parte da competição, infelizmente, a mão dele escapou nas costelas, ele bateu muito forte no duplo que vinha na sequência, e essa chapada, assim, que o piloto dá, é onde realmente machuca, até onde eu sei, ele não teve nenhuma lesão que impeça ele de voltar após o break desse final de semana. Lembrando que esse sábado não vai ter uma Supercross, é só no outro sábado. Então, excelente, porque muita gente caiu. Não vou falar aqui de todos, mas muita, muita gente caiu. Então, gente, Justin Cooper vazou na frente, fez uma prova tranquila, sobrou. Infelizmente, os dois irmãos Martin não puderam voltar, que são os favoritos também do campeonato. Talvez não tanto o Alex, mas o Jeremy. Aí, sobra o pessoal da Procircuit. O McAdoo fez um excelente segundo lugar, se mostrou bem fisicamente, andando rápido, andou seguro. E o terceiro, foi ninguém menos que o Garrett Martin Banks, ex-prolou o Procircuit, e que está com uma mágoa aí do pessoal da equipe. Ele já disse que a Procircuit não cuidou dele, ela é muito boa para pilotos que já estão prontos. Então, ele realmente se sentiu traído, digamos assim, porque ele venceu. Na outra semana, fez pódio em Salt Lake, e depois que ele se machucou, enfim, não teve mais equipe. Ouvindo o podcast do Mitch, ele disse que não segurou o Martin Banks, porque ele não viu aquela velocidade realmente no piloto, e foi estranho, ele tinha que mudar a equipe, enfim, foi isso que aconteceu. Me lembrou muito a situação do Rodrigo Selhor, o piloto de Rondônia, quando ele levou um pé na bunda da Honda, e ali ele reuniu todas as forças, se organizou na equipe OASA aqui de Curitiba, do Marcelo Silveira, e onde ele teve o melhor treino dele. Eu sinceramente acredito que, às vezes, é necessário um, dois degraus para baixo, aqueles que têm o fogo dentro de si, para acender essa chama, e realmente conseguir romper essa barreira. Foi o caso dos dois, pelo jeito aí do Martin Banks também. Então, muito legal ver ele conseguir dar essa volta por cima, e manter um pódio já na primeira etapa, muito massa para a equipe, para o clube, que é uma equipe pequena. Então, o piloto finalmente fazendo o primeiro pódio, e largando muito bem, certo? E lembrando também que tivemos a estreia do Hammerler Alves, ele é filho de brasileiros, mas ele é americano, ele conseguiu um 14º lugar, acabou meio que caindo no colo dele, com todos esses tombos, os pilotos que deveriam estar na frente, mas não interessa, ele fez a parte dele, classificou até com folga, ele classificou com uma posição de folga, se eu não me engano foi oitavo, oitavo ou nono, agora não me recordo, oitavo. Então, passou para a final, que é o que interessa, a missão cumprida, com certeza ele só tem a crescer daqui para a frente do campeonato, me aparenta não estar tão bem fisicamente, e com o tempo, obviamente, mais treinamento, agora com esse break, já tirou aquele peso de classificar, sem dúvida, ele pode mostrar bons resultados, ele que já tem experiência no supercross, e deve nos representar muito bem. Na categoria 450, a gente viu, depois de conseguir passar o Tomek, que foi atrapalhado por um retagatário, fez a ultrapassagem, faltando duas voltas para o final, ele foi com tudo para cima do Barcher, mas não teve tempo para conseguir tentar a ultrapassagem. Ele realmente é um piloto difícil de ultrapassar, vocês sabem disso, o Barcher defende muito bem, talvez o cara mais difícil de ultrapassar hoje, correndo no campeonato, e esse tempo precioso, ali com 12 minutos para o final, se ele tivesse 12 minutos para trabalhar o dia sem baixa, com certeza a probabilidade dele conseguir fazer a ultrapassagem seria maior. Ele que está andando muito rápido, está sendo consistente, e esse talvez foi ser o pior resultado das últimas provas. Talvez não, com certeza é o pior resultado. Lembrando que ele está sendo muito constante, e está com uma preparação mental muito boa. Ele está lidando muito bem com as situações adversas, desde a punição, a situação do Dean Wilson que atrapalhou ele, fez ele perder talvez a vitória, enfim, tudo isso ele está lidando muito bem, mas se ele fosse um pouco mais agressivo, eu tenho certeza que nessa prova teria se pagado. Mas, não sou eu que está ali, e a gente só pode aqui palpitar de longe, sentado no sofá de casa. E o que falar do baixinho Cooper Webb? O cara é um monstro, ele tem essa garra dentro dele, em inglês eles falam heart, aquele coração de leão, de ir para cima, de não desistir. Não sei se lembram, quando ele virou de frente, no triplo, o cara no concreto machucou as costas, na outra semana estava competindo, inclusive ele lida com essa lesão até hoje. Ele deixou o motocross de fora no ano passado, para se recuperar, para se tratar para esse ano, lembrando que o supercross é o que paga as contas, no motocross, no esporte motocross americano. Então, foi o foco dele, ele vem sentindo dores até hoje. Então, ele tem um coração enorme, ele foi para cima, já na classificatória, acabou caindo de novo, batendo no bloco de espuma do lado de dentro, não conseguiu passar o Barca, ficou a bateria inteira atrás dele, não conseguiu passar, lembrando que ele foi o segundo mais rápido no treino, atrás de quem? Jason Anderson. Ele ressurgiu das cinzas, a gente vai falar um pouquinho mais, mas ele realmente sofreu atrás do Barca, o que é muito bom para o Barca ganhar confiança, segurou, o cara que ganhou a última etapa, durante toda a classificatória. Só para vocês terem uma ideia, como é o nível hoje no supercross americano. Reparem que na transmissão, sempre tem um quadradinho aqui embaixo, porque não é mais só os ponteiros disputando, é todo mundo se pegando durante toda a prova. Então na final ele largou o top 3, foi para cima do AC, que estava tendo uma noite maravilhosa, com 3 minutos, conseguiu fazer outra passagem, e dali ele só controlou sempre o segundo lugar, que no final veio a ser seu companheiro de equipe, Marvin Musken, a gente vai falar dele daqui a pouco também. Então ele conseguiu uma vitória muito importante, a segunda vitória consecutiva, e com um detalhe interessante, ele voltou na etapa passada com o amortecedor de mola, ele vinha testando o amortecedor a ar, e na última etapa ele venceu com o amortecedor de mola. Para essa etapa, como foi exatamente a mesma pista, ele disse que não tinha o porquê tentar o de ar novamente, já que ele se deu tão bem com a mola. Voltou de mola e venceu novamente a etapa. Então fica essa curiosidade. Agora ele está 6 pontos atrás do Ken Roxen, e crescendo de confiança, de velocidade, ele desde os treinos está conseguindo andar rápido, inclusive atropelando muito bem as costelas. E ele quando chega em situação de ultrapassagem, de ir para ser um adversário, ele não pensa duas vezes. Então, fiquem de olho. Lembrando que falta muito campeonato ainda pela frente, tem muitas etapas, mas está começando a determinar quem vão ser os players ali até o final da temporada. Voltando um pouco no Barcha, ele realmente está andando muito forte, vem ganhando confiança. Se ele não tivesse caído com o Vince Freeze, a situação do campeonato dele seria outra. Ele está 44 pontos, se não me engano, atrás, mas em quarta. Então tem muito chão pela frente, não sei se para vencer, mas tudo pode acontecer. Como o Jeremy McGrath mesmo comentou, parece que ele jello with the bike, ele casou com a moto, mais ou menos seria isso que ele quis dizer. Então, ele amortece bem, ele larga muito bem, largou na final, na ponta, então mostra que ele realmente está pronto, está bem fisicamente, se defende muito bem, todo mundo respeita ele. A pedra do sapato do Eli Toma, que é impressionante, quando ele chega no Barcha, parece que ele se trava. Assim como o Roxy chega no Webb, ou o Webb chega atrás, a situação muda. Então, ele passou basicamente a prova inteira na frente do Toma. Tanto que chegou, o Roxy passou, e ainda no final, quem que chegou? Jason Anderson. Ele saiu de fora do Top 10, ele ressurgiu das cinzas. Saiu de fora do Top 10, e na última volta, ele foi lá e atropelou as costelas, com velocidade, passou o Eli Toma, que fez uma prova incrível, para terminar na quinta colocação. Foi animal ver ele fazer a melhor volta, e meter uma baita prova boa. Eu gosto muito do jeitão dele, mais layback, mais tranquilão. Ele nunca vai falar que ele estava com um problema, mas ao que tudo indica, ele deveria ter alguma coisa, no começo da temporada, porque um cara não muda de performance, ou confiança, do jeito que ele mudou, de uma etapa para outra. Então, fiquem de olho. E quem também, surgiu do nada, Marvin Muskin. Do nada, entre aspas, ele deveria estar ali na frente, já desde o início, começou com o terceiro, ali no pódio, e despencou de performance. E nessa etapa, ele conseguiu, inclusive, passar o Justin Barcher, terminando na segunda colocação, mantendo o Webb próximo, os dois são companheiros de treino, e mostrou aí, que as KTMs vieram, mais uma vez, para brigar pela ponta, e finalmente, fizeram uma dobradinha. Foi louco demais ver isso. E o que falar do nosso amigo, Adam Celso Aurulo? Fazia tempo que ele andava um flash na frente, e nessa ele largou ali, em terceiro, foi para o primeiro, passando também, o Barcher, e começou a abrir caminho, já no início. Mas, ao meu ver, ele anda cansando, e cometendo erros bombos, falta de concentração, por isso. Então, ele acabou, sendo ultrapassado pelo Webb, quando ele foi entrar nas costelas, ele abaixou a frente, na segunda, e ela jogou ele de bico, ele veio a cair, e aí que vem a notícia triste, ele fraturou a clavícula, pessoal. O pessoal, infelizmente, não gravou a última parte do vídeo, logo não apertei o botão direito da câmera, mas enfim, o Adam Celso Aurulo ficou muito bravo com ele mesmo, nas redes sociais, falou que é inaceitável, um erro como ele cometeu, enfim, se machucar novamente, mas, não vai se deixar abalar por isso. Então, vamos ficar na torcida, por ele, que ele se recupere logo, e consiga estar de volta às provas, andando na sua melhor performance. A lesão de clavícula não é muito demorada, então, logo, logo veremos mais ele. E falando um pouco do pessoal da Star, temos, ninguém menos que Malcom Stewart, que vem sendo muito consistente ali, de quinto a sétimo, e o Dylan Fernandes, que é o estreante, na categoria, que dominou, o ano passado, na 250, e vem melhorando no campeonato. Depois daquele segundo lugar incrível, que ele veio passando pelo lotão, ele se apagou um pouquinho, levou um balde, água fria, e entendeu um pouco o que é, competir na 450. Então, ele começou a andar um pouco melhor, já na hit, ele não conseguia, ir para frente, e o Dylan estava segurando o Malcom, até que o Malcom perdeu, a paciência, saltou cruzando por dentro, e derrubou o Fernandes. Então, com certeza, deve ter sido interessante, o pós classificatório, ali na carreta da Star. Mas, eles vêm ganhando posições, vêm andando melhor, especialmente o Malcom, que está sendo consistente, o próprio Plessinger, deu uns flashes, mais próximos ao top 5, então, toda a torcida, é uma equipe que tem uma estrutura muito top, coloca muito dinheiro nos pilotos, então, a gente tem que sempre torcer, por equipes assim. E falando do Anderson, então, ele também deu um esfrega, ali no Marvin Musken, nessa mesma curva, botou ele no chão, na classificatória, e venceu. Então, realmente, muito bom ver ele andando de novo. Lembrando que o Musken e o Anderson, treinaram juntos, no Aldon Baker, por muitos anos. Ele comentou no pódio, que eu não gostaria de ter feito isso com ele, mas ele está ali para vencer, e então, não tem muito papo de amigo. Ele foi muito rápido na prova, e no final, ele foi lá ainda, passou o Tomek, e meteu uma excelente colocação, a melhor do ano. Top 5, gente, se faltando duas voltas, ele conseguiu ir para cima, e fazer a ultrapassagem. E o Marvin Musken, está de volta no pódio, fazendo dobradinha aí, com o Cooper Webb, ele que é uma figura, um cara muito simpático, e tem as entrevistas mais longas, de todos os pilotos. É impressionante o que esse cara fala. Mas enfim, tudo certo, ele gosta de contar em detalhes, porque hoje eu acordei, e olhei para o céu, estava meio nublado, e pensei, então, brincadeiras à parte, ele vai longe, nas explicações, como foi a prova para ele. Galera, tentei fazer um pouco mais curto, às vezes eu me prolongo um pouco demais, e a gente vê que a retenção dos vídeos acaba caindo. Se você está aqui, chegou até agora, nessa parte do vídeo, obrigado por estar assistindo, me ajude compartilhando esse vídeo com a galera do WhatsApp, enfim, nos seus grupos, a gente precisa fazer o canal crescer, precisa atingir mais pessoas, e com certeza, vai ajudar muita gente a entender um pouco mais, como é o lado do piloto, um pouco mais de conhecimento que eu trago para vocês, então, assistam também, as dicas de pilotagem, que são anos de conhecimento, de forma gratuita para vocês. Um abraço, galera, fiquem com Deus, e até a próxima. E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri